Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a mais um episódio de StarCert aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo E desta vez nós vamos caçar a nossa Bounty, tá? Eu já fiz aquele comércio que eu tinha que fazer no final do último episódio Já peguei uma grana aqui, então estou mais ou menos tranquilo Então mesmo que essa viagem deu algum prejuízo, né? A gente ainda tem uma grana pra conseguir comprar mais supplies depois Então isso tá tranquilo E agora galera, eu realmente quero ir atrás dessa Bounty aqui, ó, tá? Nós vamos atrás da cabeça desse cara, eu tenho 42 dias pra chegar lá Em teoria ele tá nesse setor aqui E eu gastaria apenas 15 dias pra chegar lá Então vamos lá pegar esse cara E uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês Ah, a gente tem alguns pontos ali que eu vou distribuir já já Galera, antes de mais nada, eu quero te alertar que essa série aqui está sendo gravada ao vivo Na plataforma roxa, o link tá na descrição, me segue lá Eu faço lives sextas e sábados a partir das 19h E outras lives esporádicas que eu costumo avisar lá no Discord do canal, tá? Então vem pro Discord também e tamo junto Ah, peguei isso aqui Isso aqui dá um máximo office Máximo número de offices E mais dois comment points Aqui dá mais dois comment points Número de oficiais elites A gente quer uma frota maior ou uma frota menor Só que com mais pontos, galera O que vocês acham? O que vocês acham? Ok, galera, nós vamos com mais oficiais Deixa eu pegar isso aqui de uma vez por todas E isso aqui eu tenho que pegar Isso aqui eu vou esperar um pouquinho, tá? Mas a estabilidade é maravilhoso Contudo, 20% de acessibilidade E 25% de fleet size também é maravilhoso Para as minhas colônias, tá? Então isso aqui eu vou esperar um pouquinho Deixa eu confirmar essa outra aqui Que não vai ter efeito agora Eu ainda tenho dois pontos Vamos gastar mais um ponto? Se não me engano, eu quero Essas coisas aqui no final, certo? Não, eu quero isso aqui então Essas coisas aqui no final com certeza eu quero Eu deveria ir com o Dust agora Eu vou dar uma segurada Porque eu também poderia pegar Combat E depois remanejar as habilidades Mas acho que por enquanto está ok Galera, é o seguinte Dessas duas habilidades aqui Essa aqui ela é melhor para combate Definitivamente é, tá? Só que essa aqui ela economiza dinheiro por enquanto Basicamente economiza dinheiro Então eu vou com essa habilidade aqui E isso é bom porque habilita essas duas coisas aqui E essas habilidades aqui são maravilhosas para ganhar dinheiro A primeira vai economizar exatamente Cru, certo? E também combustível Basicamente cru e combustível É uma boa grana aqui com Economizada e toda vez que eu fizer salvage Eu vou ganhar mais combustível do salvage, certo? Salvage é quando nós estamos destruindo alguma coisa E a gente vai pegar os itens dali, tá bom? Agora isso aqui galera Isso aqui é muito bom Sabe por quê? Isso aqui reduz o consumo de manutenção das naves em 50% E manutenção é suprimento Que é muito caro dentro do jogo Mas também, principalmente, diminui A quantidade de suprimento que você tem que gastar De recurso, no geral, que você tem que gastar Para fazer survey em planetas E adivinha? Nós estamos exatamente saindo agora Para fazer survey em planetas Então, com certeza eu quero pegar isso aqui Vamos confirmar Eu sei que eu não estou guardando o ponto ali Mas por enquanto eu não estou colonizando nada Eu acho que isso aqui definitivamente vale a pena Vamos ver isso já em movimento Olha só Quantidade de ship maintenance 2.37 Maravilhoso, galera Lindo Nossa senhora Oh, God Lindo, lindo Let's go Salvamos Vamos lá para o nosso destino, galera Chegando aqui, galera Já tem um warning beacon aqui, tá vendo? Vamos entrar ali E vamos procurar nosso amigo Dá o jump aí A gente está reparando Eu deveria esperar reparar Já tem um amigão aqui Será que é ele? Será que é você, meu querido? Deixa eu amplificar os sensores Os dois caras são hostis Porque são remnants A gente poderia pegar isso aqui, hein? Talvez a gente pegue isso aqui Deixa eu só olhar aqui de novo No Intel Onde esse cara poderia estar Porque em teoria ele está aqui A bounty contém essas coisas Ele está perto de um barren world Tá bom Ele está perto de um barren world Barren world Nós já achamos, né? Nós já tínhamos Ué, cadê? What? Ah, está aqui embaixo Não, isso aqui é Guys giant Toxic world Ice giant What? Ué, galera Ah, então tudo bem Então isso significa Que ele não está aqui, na verdade Vamos voltar Significa que ele está Na zona Do black hole Ele deve estar de cá Ice giant Ice giant Black hole Black hole E Guys giant What? Tem alguém me trolando Ok, galera O cara provavelmente está aqui Então eu passei um pouquinho Vamos voltar para lá Vamos lá buscar ele Provavelmente eu vou descer E já vou achar ele Porque eu estou descendo Exatamente em cima do barren world Cadê? Esse cara? Não Vamos estender nossos sensores Tem Algumas coisas aqui para cima Vamos lá ver O que a gente acha aqui Eu não quero Mano Vamos ver se a gente acha Esse cara por aqui, galera De novo Sensor burst Bora lá em cima Vamos ver se a gente acha ele Ok, galera Achei nosso oponente Vamos ir atrás dele E aí, amigão? Vamos engajar com ele Continuar Vamos usar a nossa Conquestra aqui Eu acho que eu vou com força total Para cima desse cara Porque vai dar uma grana Eu vou gastar 90 suprimentos aqui É, eu acho que vale a pena Vamos lá Seria mais ou menos 9 mil de gasto Só aqui, né? Vai estar de boa Acho que vai dar certo Deploy Run, bitch Run Run, bitch Run Deixa eu automatizar a minha nave Você pode ser Levemente escoltado Aliás Nem precisa Nem precisa Esquece isso Esquece isso Só vai Só vai Porque em teoria aqui É para ser uma Uma guerra fácil também Está muito na frente Está muito na frente Deixa eu ver As naves deles aqui direito Isso aqui Isso aqui A gente pode matar Engajar Não precisa ser com nenhum Exatamente Essa nave aqui É uma nave perigosa Não, isso aqui é uma mula Isso aqui é um Gremlin class Gremlin É As principais que eu tenho que matar Essa wolf aqui principalmente A wolf principalmente Você mata a wolf Vai Pronto E você mata aqui Pronto É isso Let's go galera Vai dar certo Assim Você não acha que está muito no meio Não Cara O que esse cara está fazendo What the fuck What the fuck Vai ser destruído Obviamente O que esse cara está fazendo Beleza A wolf já foi embora A wolf era a nave perigosa Deixa eu ver essa aqui É um Shepard Isso aqui É um Destroyer Strike Destroyer Então você Cadê a outra? Eles tinham outra também Eles tinham outro Destroyer Tenho quase certeza Eu não estou achando Bom, vale Só vai Ok Acho que isso foi tudo pessoal Vamos ver o que tem aqui Para a gente pegar Hum Um Colossus de graça Será? Vamos ver Aumento de manutenção Então já não rola Porque Ele já é caro Em manutenção É Sorry Mas não rola Tá Vamos ver o que mais Tem alguma coisa aqui Combat Freighter Face Shuttle E Wolf Não Não quero pegar nada não Sorry Não Continua aí Vamos ver o que a gente pegou Ah Basicamente recuperamos Uma quantidade de suprimentos Só né galera Tá ok eu acho Tá ok eu acho Assault Chengan É Não Na verdade é fraco Eu pensei que era uma outra arma Vamos pegar tudo É isso Beleza Image Burn O que? Você ainda fugiu? Como? Como? Volta aqui Vamos explorar isso aqui Ahn Vamos fazer Savage Operations Nada demais né Nada demais Vamos procurar aqui Vamos achar alguma coisa Tem uma boa possibilidade Tem uma boa possibilidade de risco Não aconteceu risco nenhum Beleza Mas É Supply Então já valeu a pena né Cadê minha Bounty? Caiu minha Bounty? Caiu né Eu não vi mas caiu Ahn Deixa eu só olhar agora Se esses planetas estão todos de fato Feitos surveyed galera Eu acho que estão Eu acho que a gente já tinha feito isso Só que Nesses lugares tem alguns lugares Nesses negócios tem alguns lugares A gente poderia dar uma explorada tá Pra ver se acha mais alguma coisa Não se fizer aqui de novo Não né Ok Ok Vamos lá galera Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa interessante Ok galera Vamos engajar aqui com os Remnant Fragments Remnant Fragments Isso aqui é uma facção da IA Tá E geralmente a gente vai farmar Vai começar a farmar coisas Ahn Com eles Então Vamos começar A dar uma brincada aqui Tá Ahn Isso aqui é uma nave fraca Então eu não vou usar Minha Minha Conquerce não Não acho que vale a pena Qualquer coisa a gente chama ela Mas eu realmente acho Que não vai precisar Três naves contra uma só É mais do que O suficiente aqui Ok Ahn Você Vamos matar E é isso Até galera Não deu nem graça Eu deveria ter colocado Uma nave só contra esses caras Vamos clamar a vitória aqui Beleza Vamos pegar os Rackers Não deu nada Ahn Ok E a Airpods Lancer Tá bom Poderia ser pior Vamos pegar tudo aqui Confirma É isso E vamos pra outra aqui Ahn Essa aqui já tem duas navezinhas Tá vendo Uma É um Drone Ship E o outro é Standard Drone Ship Tá bem Tranquilo Vamos combater Eu acho que aqui Eu vou pegar só você E você Eu acho que já tá de boa Basicamente só A Falcon já daria conta Então Só isso aqui É mais que o suficiente Eu acho Deixa eu colocar isso aqui No automático Pra garantir Acreditem Ele pilota melhor que eu Galera Vamos ver Galera Um, dois Problema que ela é phase Né Ahn Boa Boa, boa Descrito com sucesso É isso Galera Vou aproveitar que eu estou aqui Eu já fiz minha bounty Agora eu vou fazer survey Aqui na região do Black Hole Tá Provavelmente nós vamos conseguir Mais itens aqui Vai ser maravilhoso pra gente Vamos Pular pra esse lugar aqui E vamos dar uma olhada Galera Se eu achar alguma coisa interessante Eu volto com vocês Mais um planeta pra fazer survey Galera Vamos ver Provavelmente horrível Meu Deus Só que ele já tem 150 de penalidade Tipo Já é ruim Mas a gente tá aqui pra isso Né Vamos fazer o survey Termina aí Ahn Tá bom Tem ore Mas realmente é É horrível esse planeta aqui Esse lugar aqui Definitivamente não é um bom lugar De colonização não Deixa eu usar o sensor Sempre é bom usar Beleza Nada Vamos pro próximo planeta Que é Ah, não vim aqui né Vamos ver se tem alguma coisa ali Pra gente Fazer scavenger Só pra ver Num planeta horrível Enfim É ruim Mas Enfim Vamos fazer Pelo menos ganho experiência Yay Achei voláteis 300% de hazard É tipo Impossível Colonizar isso aqui E agora eu vou Dar uma olhada No meio do black hole Galera Pra ver se a gente acha alguma coisa Beleza galera Achei uma estação de pesquisa Que era exatamente O que a gente tava Procurando aqui Nesse sistema Com um black hole Tá Vamos explorar Vamos ver se a gente acha Alguma coisa decente Vamos ver Uou 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 Very interesting Falcon P Class Olha A gente vai ser capaz De produzir falcons Decente Decente Missile Blueprints Interessante Point defense Beleza Beleza Bem interessante Vamos ver quais armas Gauss cannon Uou 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 Adoro Adoro esse canhão Muito legal Muito forte Muito decente Tá Muito legal Mais uma lança Taquiônica Muito bom Heavy blaster Hyper velocity drive Uou Muito bom também Galera Muito legal Boas armas aqui Beleza Pega tudo Já valeu ter vindo aqui Já valeu Ok Let's go Né galera Vambora Fazemos survey em tudo Então só vamos embora E vamos pra próxima missão Galera Agora eu vou tentar Explorar essa base Pirata aqui Eu só tenho que achar ela Eu vou dar conta De destruir ela Com certeza não Mas só de eu não morrer Já vai tá bom Tá Então Vamos lá Vamos tentar explorar E let's go Chegando aqui no sistema Galera Vamos go in dark Porque agora a coisa complica Pula aí Vamos ver se a gente Acha essa base Galera Aparentemente tem umas bases Ali na frente Alguns planetas aqui Conhecidos Né Vamos ver O que a gente acha Aqui galera Ok galera Os primeiros Piratas aqui Estão mantendo contato Comigo Vamos conversar com eles Então Vem cá brode Não Corre não Não corre que a raiva aumenta Não corre que a raiva aumenta Emergência burn Vem cá Aê Vamos lá galera Vamos lá Vamos Ah eu tenho que perseguir eles ainda Malditos Persegue aí Persegui Consegui pegar Vamos Poderia ordenar Que o cara Desse conta disso aqui Boa né Não sei Quão bom é isso aqui Na real Deixa eu ver Qual o nav Que é dele É uma mula Fala sério Não Vai Você dá conta Não Vamos atrás Eu não quero Não quero que ele faça caquinha Ok Vamos começar O que você está fazendo What the fuck Por que você virou Para o outro lado Mata isso aqui Está zoando Está zoando Pronto Por que que ele virou de costas Velho A IA é muito zoada Fala sério Pronto Mata o cargueiro aí Para dar Coisas para a gente Só vai Não consegue Oh Deus Vai Só consegue Mata o cargueiro Boa Pronto Agora vira Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Interessante O outro cargueiro foi embora Tudo bem Agora mata isso aqui então Que é a única que sobrou Beleza Vamos considerar aqui Recuperar uma nave Vai que é Não Isso aqui eu não quero não Que pena que não é uma mula Seria maravilhoso Conseguir pegar Vamos ver o que a gente pegou Nada É isso galera Boa Eu vou continuar explorando aqui galera Beleza galera Finalmente uma batalha Que vai dar graça Engajar Vamos continuar aqui Essa aqui eu tenho que ir De força total Porque tem muita nave ali Tem muita nave Vamos dar deploy Beleza Essa aqui eu vou colocar Automático Vocês por favor Pode ser você escolta essa Você escolta essa Pronto É isso Vamos trabalhar assim Vamos trabalhar assim Isso aqui é o que? Isso aqui é um wolf Se a gente destruir a principal delas Eu acho que tá de boa Com você eu vou engajar Na verdade E essa wolf eu vou querer destruir Ah exatamente Exatamente Essa wolf aqui eu quero destruir ela Beleza Porque ela é a nave que vai dar mais dano galera A nave vai ficar enchendo o saco Galera olha o poder de fogo da Conquest Enquanto isso Olha isso Eu já destruí um tanque ali em cima Só porque eu falei E ela É pronto E agora ela vai focar nessa Enquanto isso Minhas outras naves estão brincando Com as iguais aqui né Inclusive isso aqui é uma Falcon pirata A minha Falcon é uma Falconzinha normal né Vamos ver como é que tá aqui em cima A Conquest ainda brincando um pouquinho Vamos lá Conquest Levou um pouco de dano ali na lateral hein Algumas coisas meio destruídas ali Beleza Destruiu o que tava dando suporte pra esse Você tá escoltando aqui Pegando as frigatas E agora é só pegar o É eu tô longe ainda pra destruir aquele cara A gente tá um pouco mais perto Você ainda tá brincando com a Wolf né Você não vai conseguir pegar a Wolf não Pelo visto Tá Deixa eu fazer um negócio Você vai atrás da Wolf Você vai atrás desse cara Pronto Porque sinal Eu vou ficar perdendo tempo E não vou conseguir dar dano Vamos acompanhar ela O que que tá rolando A Falcon já era Galera Olha a quantidade de dano que esse cara toma Uau Ok As outras tentando atrapalhar ali um pouquinho né E conseguindo aparentemente Um gás Amor de Deus É só uma nave simples Cadê A Falcon Tá lendo Cara O que que você tá fazendo Até agora nisso aqui Até agora nisso aqui Beleza galera Infelizmente eu consegui Ter minha Apogi destruída aqui Tá Eu consegui fazer isso Quero perseguir os caras Acho que não Vamos Deixa ele sair aí Vamos tentar recuperar nossa nave É não Nossa nave já era Oh no Vamos ver o que a gente conseguiu pegar aqui Beleza Eu sei que eu perdi minha nave Crap 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 Será que pelo menos Tem a Heavy Machine Guns Que eu acho que tava nela Acho que nada é exatamente decente aqui né galera É a vida É a vida Tá bom 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 não tá não Mas tá ok E agora vamos ali na base pirata Vamos ver se a gente consegue fazer raid ali Let's go Mais uma batalhazinha Ok galera Combate vencido Mas infelizmente A Falcon conseguiu fugir de novo Vamos tentar perseguir esses caras Vamos perseguir Vamos pegar o comando aqui É Não dá pra perseguir Essas naves estão com combate de rede Muito baixo Mandei mal O que que vai acontecer aqui Vou perder Ok galera Um destroy de ataque aqui Mas eu acho que não vale a pena Vamos cancelar E vamos só pegar o que caiu no chão Que aparentemente foi praticamente nada Ok ok É a vida Deixa eu esperar meu combat weakness agora melhorar um pouquinho E a gente vai ali conversar com aquele cara O que que você tá fazendo Tá Só um do ano Que isso Tá vindo pra cima de mim Pera aí Going dark Ok Eu quero Uau Meu supply tá acabando Oh god Meu supply tá Sendo estourado Tá Vamos considerar minhas Oh no Beleza galera Infelizmente não vai dar pra eu fazer rage aqui Infelizmente Vamos tentar de novo Porque agora as naves saíram ao redor Vamos ver se dá galera Não vai dar não Essa nave aqui não vai deixar Ela não vai Ok Então simplesmente Vamos fazer o que a gente tem que fazer Let's go Vambora Antes que meu suprimento acabe A gente Tem que ligar Os problemas aqui Galera Eu voltei aqui Comprei alguns suprimentos Que a coisa tá bem feia Inclusive minha capacidade de cargo diminuiu Por que? Eu perdi nave? Eu perdi nave É verdade Nós perdemos uma nave Eu quero comprar essa Falcon aqui Simplesmente porque ela é a versão pirata da minha Tá Acho que vai valer a pena Inclusive agora minha capacidade de cargo Deu certo né Não Estou um pouquinho acima ainda E vamos aqui nas naves E aliás Vamos refitar ela Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui nela galera Let's go Galera Nós compramos mais uma Falcon P aqui agora Eu acabei de equipar ela Ela não tá maravilhosamente equipada Falta alguns Principalmente torpedeiros aqui pra ela Eu realmente tenho que encaixar esses torpedeiros em algum lugar Depois eu vou sair na galáxia procurando aí E também nós modificamos um pouquinho nossa Falcon antiga Ela ficou um pouquinho melhor Ficou um pouquinho mais forte Basicamente nós colocamos um outro Heavy Blaster aqui nela Tá Então é isso Vamos aqui no Fleet Vamos reordenar isso aqui Se eu conseguir Pra cá Pra cá Pra cá Muito trabalho reordenar isso aqui Beleza Todo mundo reordenado Tá faltando Crew Eventualmente a gente vai pegar isso A gente olhou as naves que estavam disponíveis né galera Agora não tem mais nada de extremo interesse Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem alguma cargo que a gente pode carregar Mas eu acho que não tem Eu já tinha olhado também Eu preciso comprar mais Supply E provavelmente Crew Crew eu compro barato Tá muito longe dos lugares Lá em Ima eu compraria barato E isso aqui eu poderia comprar Em Majek Ou talvez em Tool Vamos pra Tool Vamos pra Tool Vamos reparar tudo aqui Beleza Pra parar de sofrer losses E vamos pra Tool Comprar Supply Porque Tool é aqui do lado Pronto Vamos pra lá Let's go galera Beleza galera Eu comprei um monte de coisa aqui agora Porque eu estou indo pra Tool Pra tentar comprar mais suprimento Tá? A gente precisa desesperadamente de suprimento Então a gente vai pra lá Em Caseiron E eu vou aproveitar e levar algumas coisas Que a gente vai conseguir vender no mercado Então vamos confirmar essa compra aqui Uau A gente vai ficar acima da quantidade de carga Crap, crap Vamos ver o que dá pra fazer aqui O que você tá querendo? O que você quer falar comigo? Escaneia aí Oh God Tinha contra o bando Não Oh God Ela achou Filha da mãe Acabei de pegar um negócio aqui Pô Tá zoando Tá bom Vamos lá pra Pra algum lugar Que eu já nem lembro onde era Só vamos Ahn Era aqui né galera Vamos pra lá Let's go Deu ruim E galera Cheguei aqui na base Tá rodeado de De caras que não vão muito com a minha cara Ahn Cara 135 aqui o preço não tá ruim não Talvez valesse a pena 82 também não tá dos piores Mas a gente veio vender isso aqui na verdade né Então vende aí Vende aí Isso aqui vende aqui também 56 Não Definitivamente aqui não Aqui é horrível Quer dizer Aqui é um dos melhores lugares na verdade Eu acho que eu paguei bem barato nisso aqui Vamos vender isso aqui também A gente não precisa disso mesmo 95 mil Ok Já deu pra Recuperar alguma coisa aqui Crew Não tá valendo a pena comprar aqui Nem supply Combustível até vai Compra aí que é nóis Beleza Combustível tá tranquilo E vamos pro próximo lugar galera Beleza galera Comércio feito 124 mil Agora Agora que é o problema Oh God Pera aí gente fina Deixa eu sair aqui de boa Eu não quero brigar com vocês não Beleza valeu Deixa eu ir aqui em Caseron Porque vai ser onde nós vamos comprar Supply barato Tá galera Deixa eu ir lá Chegamos aqui galera Vamos reparar as naves E vamos comprar Supply 400 por 87 Vale a pena Combustível também Como é que a gente tá de combustível Tá ótimo O negócio que falta é suprimento mesmo né galera Não tem jeito Galera vamos fazer mais uma vendinha aqui no Black Market com os piratas Dei mais umas drogas E mais uns Harvest Organs aqui 116 mil Tava zerado Então assim Precisando de grana urgente Pronto É isso Esquece Não era isso que eu queria fazer Eu queria fazer sorte aqui Beleza E agora Eu vou pra mais algum lugar Fazer mais algum dinheiro Porque o negócio A vida tá difícil A vida não tá fácil A quantidade de nave que a gente tem É muito grande Só vamos galera Let's go Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Eu preciso levantar um pouco de grana Comprar um monte de suprimento de novo Pra gente conseguir Sair explorando novamente Infelizmente Essa é a dinâmica Do jogo agora Eu ainda não consegui Fazer raid nas bases piratas Pra ganhar muito supply de uma vez Então Vamos fazer isso galera Mais um prazer ter vocês comigo Até o próximo episódio E tchau Tchau